Olha, um vídeo mostra crianças atravessando um rio de boia para chegar à escola. Nós temos imagens. Atravessando esse rio, da cidade de Campo Maior, o rio Longar, você está vendo aí as crianças estão sendo levadas de uma margem do rio até outra para uma boia para conseguir chegar até o ônibus escolar. Você está vendo ali do outro lado do rio. Algo que tem acontecido com frequência lá na cidade de Campo Maior nesse período de chuvas. A assessoria de imprensa da Prefeitura de Campo Maior informou que já solicitou a ajuda do governo do estado para a construção de uma ponte sobre o rio Longar, já que o município não possui os recursos necessários para a execução de uma obra de tamanha magnitude, que ultrapassa o valor de 2 milhões de reais. Informou que ao tomar conhecimento do que estava acontecendo nessa situação com essas crianças que realmente é muito perigosa, tem que fazer essa travessia todos os dias para chegar à escola, o prefeito de Campo Maior, José de Ribamar Carvalho, assinou imediatamente a defesa civil do município e a Secretaria Municipal de Educação a fim de que medidas emergenciais sejam tomadas para garantir o transporte dessas crianças em total segurança.